E aí galera, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou estar trazendo um aplicativo muito bacana Que é pra você criar avatares, né? Seja lá pra o que você vai usar Se for na foto de perfil do 8BallPol Se for pro seu canal no Youtube Se for pra... Sei lá, pro seu papel de parede Serve pra tudo isso Inclusive pro próprio 8BallPol, né? Muito legal colocar lá na foto de perfil do 8BallPol Quem ainda não sabe colocar foto de perfil no 8BallPol Comenta se tiver bastante gente pedindo Eu ensino lá como vincular a conta no Facebook certinho Como trocar lá no site da Miniclip Foto mesmo Foto de perfil Não os avatares próprios da Miniclip Então se muita gente tiver dúvida Comenta que eu trago um vídeo explicando E nesse vídeo eu já vou estar trazendo as fotos que eu tinha prometido lá, né? As fotos do MK Alta, do Makoto, etc Bom, o nome do aplicativo é FaceQ Vai na sua Play Store que ele vai estar Você vai, baixa, ele é levinho Clica em abrir Aí aqui, ó A interface é bem simples Você... Se você... Você escolhe se é homem ou menino, né? Se é baitolo, se é sapatão Aqui, ó Tem esse de 2, ó Que vai ser 2 Aí tem como você escolher 2 meninos 2 meninos Ou 1 menino e 1 menino Como eu sou macho Eu vou em boy Espera um pouco, ó Escolhe primeiro o tipo de cabelo, ó Tem vários tipos de cabelo, ó Eu vou escolher esse daqui Que tem uma... Uma... Uma tira aqui, né? A cor do cabelo, ó Você coloca amarelo Tem... O estilo de rosto A cor do rosto Vamos colocar um negão aqui Olho Vários tipos de... Não, não é olho É sobrancelha Sem sobrancelha O olho, ó Olha esse daqui Que fofo Olha esse daqui Você vai passando... Clicando aqui em cima Pra mudar o... O que é, né? Boca, orelha, etc Aqui, ó Tem boca, ó Vários tipos de boca também, ó Vamos estar colocando esse daqui Nariz É chapéu Esses chapéus são os mais legais, ó Chapéu Tem essa do... New Era, né? Boné da New Era Toca Diamond Toca, ó Vamos ver aqui, ó Fone de ouvido Capeta Boné do Mario Tem... Tem vários, ó Você pode... Vai ficar até... Desespero de cosco ali Aqui, ó Tem como você colocar... Se é fodão Então, uma arma na mão Uma bíblia Um poder aqui de chamas Uma luva O que mais? Aí, ó Tem um monte Tem um monte de... Tem como você até ficar com salmão aqui Na... De conta que você pescou, né? Aqui o plano de fundo, né? O papel de parede Que vai ficar atrás dele Vários também Aqui vai mudar a sua cara, ó Cara de cachorro Cara de guspino E aqui a... A sua... Ali em cima, né? Bom, depois que você ficar aí Horas e horas escolhendo É... Você vai clicar aqui em Save Aqui em cima, ó E pronto, ó Vai tá salvando já na sua galeria Ok? Então, bom, galera O vídeo foi esse É... Vários avatares Dá pra você usar Onde você quiser Então, é isso Bora bater 100 likes Nesse vídeo Ok? Se você gostou É claro Deixa o seu like Isso ajuda bastante Estamos quase em 2 mil inscritos Ok? Muito obrigado a todos E é isso Grande abraço pra todos vocês E... Falou!